Olá, queridos amigos. A leitura do capítulo de hoje nos leva ao relato da consumação do sacrifício de Jesus por nossos pecados na cruz. Desde o momento de entrevista com Pilatos até seu sepultamento, evidentemente, podemos sentir a emoção deste relato. Podemos dizer muito sobre essas horas tão sagradas e significativas, para a humanidade, para todo o universo, tanto que passaremos a eternidade entendendo as verdades, as implicações desses eventos cruciais registrados em um espaço tão curto, mas certamente podemos conversar muito do que tudo isso significou para nós. Quando Jesus foi levado amarrado diante de Pilatos, ficou evidente para ele que Jesus era inocente e que um plano sombrio havia sido orquestrado para tirar a sua vida. O versículo 10 indica que Pilatos sabia que, por inveja, os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Então, aproveitando-se da tradição de libertar um prisioneiro, Pilatos convoca um conhecido criminoso assassino chamado Barrabás, tentando fazer com que a multidão pedisse a libertação de Jesus. Mas os principais sacerdotes incitaram o povo a pedir a libertação de quem? De Barrabás. Pilatos pergunta, Que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E lhes tornaram a aclamar. Crucifica-o! Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás e, açoitado Jesus, o entregou para que fosse crucificado. Desta forma, Marcos apresenta como Jesus tomou o lugar de um pecador que não morreu, nem recebeu a consequência justa de seus atos, mas sim o inocente e justo Jesus que toma seu lugar, como um exemplo do que Jesus estava fazendo, em favor de cada habitante, em favor de cada ser humano deste mundo. O relato de Marcos, nos próximos versículos, detalha o sofrimento de Cristo, como ele foi castigado, humilhado, acrescentando um comentário pessoal no versículo 28, que diz, E cumpriu-se a escritura, que diz, E com os malfeitores foi contado. É uma clara alusão à profecia messiânica de Isaías. Além disso, ele nos diz que quando Jesus expirou, o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, verso 38, indicando que o serviço sacrificial que acontecia no templo, ordenado por Deus no santuário que Moisés mandou construir, havia chegado ao fim. Os sacrifícios do santuário tinham a intenção de explicar aos israelitas o plano da salvação e como o Messias seria o cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Agora, Marcos, ao contar sobre a morte de Jesus, estava dizendo claramente que ele é o Messias e que sua morte havia cumprido o sacrifício do santuário, que Jesus era o Messias, o cordeiro de Deus que morrera, não somente por Barrabás, mas por todos os seres humanos. Marcos está dizendo aos seus leitores que Jesus é o único meio possível de salvação para o ser humano. O capítulo 15 conclui com mais alguns detalhes o sepultamento de Jesus, realizado por José de Arimateia, a presença de Maria Madalena e Maria, a mãe de Jesus em todo o processo, e uma declaração chocante do centurião que estava diante de Jesus no momento de sua morte, que exclamara Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Mostrando mais uma vez como a fé em Jesus é exercida por aqueles que são aparentemente indignos da salvação, abrindo as portas do Evangelho para além do povo judeu, para todos que contemplam Cristo e seu sacrifício e querem reconhecê-lo como o Salvador, temos essa manifestação deste homem, fora do povo de Deus. Hoje Deus nos dá mais uma vez a oportunidade de aceitar o sacrifício de Cristo, que deu sua vida voluntariamente para que você e eu pudéssemos ser perdoados e ter a vida eterna por seu sacrifício. Você deseja aceitar o sacrifício de Cristo hoje e receber a salvação que Ele oferece através de seu sangue derramado? Aceite. É a melhor resposta. É um Deus que nos ama. Amém.